RKA3JV Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a radiação ultravioleta, ou radiação UV. Essa radiação é emitida pelo Sol, e é uma radiação que nós não conseguimos ver. Porém, ela faz muito mal para o nosso corpo. Essa radiação pode causar queimaduras na nossa pele, e ela também causa o envelhecimento da pele. Além disso, se tomarmos muita radiação ultravioleta na pele, ela também causa câncer de pele. Por isso, nós precisamos nos proteger contra essa radiação. Mas como nós podemos fazer isso? Nós nos protegemos com os protetores solares. Nós podemos utilizar protetores solares em creme, como esse que aparece na figura. Esse protetor sempre deve ser reaplicado. A cada duas horas, nós devemos passar o protetor novamente. Porém, ele não é a única forma de proteção contra a radiação ultravioleta. Também existem as roupas com proteção ultravioleta, as roupas com protetores solares. E qual seria a melhor forma de se proteger? As roupas, na verdade, protegem mais do que os cremes. Porém, nós não utilizamos roupas no nosso corpo todo. Então, o ideal é combinar os dois. Mas, agora, como nós poderemos proteger os nossos olhos? Nós não usamos roupas e nem creme nos olhos. Então, por isso, nós devemos usar óculos com proteção ultravioleta. Nem todos os óculos escuros têm esse tipo de proteção. Por isso, nós sempre temos que verificar se os óculos que nós estamos comprando têm ou não esse tipo de proteção. Então, é isso. Utilizando essas três formas de proteção, nós conseguimos estar totalmente protegidos dessa radiação. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!